Boa noite a todos, estamos aqui com mais um bate-papo no Morcegó Vermelho, Goiás Horror Film Festival. E hoje aqui nós estamos tendo o prazer de ter um diretor e uma diretora com curtas aí magníficos, super divertidos, inspirados nos anos 80 e que trouxe bastante alegria para a nossa programação do Morcegó esse ano, que é totalmente online, 15 dias aí de filmes e é um grande prazer poder conversar com revisadores aí tão criativos e que trouxeram essas coisas aqui, esse presente para o nosso público, tanto de Goiás quanto do mundo. Então eu queria agora que o Douglas e a Duane se apresentassem, falassem o nome dos filmes, para a gente começar já o nosso bate-papo hoje, que vai ser realmente incrível. Pode começar, Douglas, se apresentando, por favor. Olá, boa noite, é uma grande honra, estou muito emocionado de poder participar e eu sou de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul e eu sou diretor, roteirista e produtor também do Máquina de Café em Dia de Fúria. Maravilhoso, por favor, Duane. Olá, todo mundo, boa noite. Meu nome é Duane, eu dirigi e escrevi o filme Verão Sangrento. Eu sou capixaba, mas eu estudo aqui em Belo Horizonte, então estou aqui de Belo Horizonte falando com todo mundo. Isso aqui, Duane, divide o mesmo pão de queijo, né, de Minas e Goiás. Então vamos iniciar com o Douglas aqui, que está falando de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, e com o filme Máquina de Café em Dia de Fúria. Então, Douglas, como é que essa questão, né, será que seria bom um cafezinho bem quente agora, né? Então eu queria que você falasse um pouco da ideia da criação do Curta, como é que foi, como é que surgiu a ideia, como é que foi a produção e toda essa beleza aí que você trouxe aqui para a gente. O Máquina de Café, por mais surreal que ele possa ser, ele é semi-verídico. Eu estava saindo com um colega da faculdade, já passado das quase 11 da noite, assim, não tinha mais ninguém, parece, na faculdade, era inverno, e a gente passou pela máquina. E ele falou, bai, ia cair bem um cafezinho agora. Daí, cara, vamos embora, está muito frio. E ele, não, vou pegar aí um café. E ele ficava colocando fichas, as moedas na máquina, e a moeda caía direto, assim, ele não conseguia selecionar o café, até que ele colocou uma moeda e deu um tapão, assim, bateu na máquina. E a máquina cuspiu de volta a moeda. Aquilo foi surreal, daí eu falei, cara, ninguém vai acreditar nessa história. E a gente saiu, né, da faculdade e eu falei, cara, que lance louco, cara, que lance surreal. Eu sempre tive essa vibe muito anos 80, assim, que nos anos 80 acontecia de tudo, né, cara? Tu estava em um carro, o carro virava um helicóptero e aparecia um dinossauro com raio laser. Quer dizer, era dos desenhos da época, né, das animações da época, era tudo uma... Transformers, né, era tudo uma viagem, assim, psicodelismo. E daí eu, cara, vou escrever, essa máquina vai virar um Transformer, assim, assim, fui escrevendo e tal. Mostrei para os meus amigos, eu disse, cara, isso, né, não vai conseguir produzir isso. Aí peguei caixa de papelão, fui montando, né, a máquina e, bom, deu no que deu, né? Usei efeito prático, muito efeito prático misturado com o after, né, para conseguir esculpir, digamos, ele um pouco melhor, né? E como é que foi essa colaboração com a equipe, né, porque está todo mundo, parece que está se divertindo, né? Todo mundo comprou a ideia de fazer máquina de café em dia de fúria, todo mundo quis café. Foi feito realmente com coração. Eu queria saber como é que você conseguiu essa equipe toda para fazer isso com tanta boa vontade e passar toda essa alegria na tela também. Sim, pois é, acho que a alegria, assim, é o principal, né, meu? Fazer a galera, a galera começa a rir até ano passado, quando ele foi selecionado para o Festival de Cinema aqui da cidade. Tinha uma galera apresentando trabalhos bem sérios, assim, bem bonitos, né? E quando chegou o Máquina de Café, todo mundo começou... Teatro lotado, assim, a galera começou a rir muito, assim, e daí valeu a pena, né? E essa equipe, essa equipe que trabalhou comigo no Máquina, eles já trabalharam, muitos deles já trabalharam num curto anterior meu, que é o Sessão da Tarde Roqueiro, que é uma história de uma banda de rock, assim, que cada um arruma um emprego, é uma loucura total. Então, quando eu convidei eles para o Máquina de Café e falei sobre o roteiro, aí eles, ah, vamos ir, vamos ver o que vai dar, né? Só que eu sempre faço uma surpresa, eu não mostro o roteiro completo, as falas, né? Eu chamo os atores, eu, ó, estejo o mais canastrão possível que eu gosto, assim, e eu apresento as falas na hora, só que os caras não conseguem, eles leem aquilo e tem uma convulsão, assim, de tanto que começa a rir, eu, não, te controlo um pouco e vamos seguir, né? Sim, que é justamente a proposta, né? Acho que um filme tem que ser isso, não existe filme diferente do outro, e a qualidade e o compromisso é igual, né? Do público gostar, se divertir, sentir emoção, então isso é muito importante. E eu queria que você falasse também, porque você faz a Máquina de Café, né? Que é meio Robocop, meio Jaspion. Eu queria dizer como é que você aguentou aquilo. Como é que você fez aquilo, quanto tempo você ficou lá dentro da Máquina de Café, e se você ainda continua tomando café, né, depois de tudo isso. Pois é, eu desenhei, né, expliquei minhas referências, né, que falou Jaspion, e é exatamente o Dylon, na hora da transformação, ele é uma das minhas referências, assim, né, quando vira da nave para o robô, digamos. E eu fui montando, e eu vi que no after dava para... Tem um amigo, o Robson, Jesus, ele manja muito, assim, né, o Jesus. Então ele conseguiu fazer a transformação da máquina, a gente botou no croma, e eu montei a máquina com caixa de papelão, spray, fita, o canhão no braço, né? Fui fazendo, assim, uma doideira. E aí, eu não, eu vou fazer o papel da máquina, né? Só que eu entrei muito no personagem, comecei a imitar a máquina na faculdade, assim, e as falas, né? Seu moleque Loki, né? Vai pedir cafézinho para sua avó. Você é pirava muito no personagem. A próxima vez vai pedir café para sua avó. Sem falar spoiler, né? É, sim. E você mostrou o filme na faculdade, onde foi o robado, na locação, o pessoal? O Festival Santa Cruz de Cinema, ele acontece na universidade, né? Sim. No auditório, né? No auditório central. Então tinha muita gente, assim, no dia que foi a estreia do festival, e também passou o Máquina de Café. Então, imagina, uma porção de filmes, assim, de drama, e lá no meio colocaram o Máquina de Café. Nossa, tudo quebrou o clima no auditório. O pessoal começou a rir muito, assim, né, cara? Ah, foi muito legal. Foi um momento muito especial, assim, da minha vida. A Pathy está falando que o curto é muito divertido, que é uma das nossas juradas aqui, Pathy. Muito obrigado. A Alice de Laura falou, grande Doug. Cara, a Alice, ela é uma grande produtora, ela tem muitos filmes, ela é de Curitiba, e ela foi minha companheira, assim, minha grande amiga no Cinelab Aprendiz. Eu acho que vocês devem, do Cinelab, do Capil Furman. Sim. Sim, nós participamos da segunda temporada, foi uma equipe, foi uma turma muito legal, assim, que selecionaram, apaixonados, assim, por cinema e efeitos especiais. Até recomendo, quando abrirem as inscrições, escrevam-se, participam, porque é um reality show, cara, por apaixonados por cinema de terror, assim. E a Alice, a gente se conheceu lá, a gente, pô, se adora, né, cara? E os filmes dela também vão para todo o circuito, né, de cinema fantástico no Brasil. E é muito legal, né? Muito legal, realmente mostra, tem muita criatividade de alta qualidade, assim, o Labe, né? Um deles é até de Brasília, aqui pertinho de Goiás, a gente até tentou trazer eles aqui, mas no futuro a gente vai conseguir, depois dessa pandemia, que é interessante esse processo. Eles têm um filme, Rodan, passando deles, que é o Skull, né, a máscara de Ayangá, que eles estão trabalhando na divulgação do filme, né? Muito bom. E como é que foi para... você falou que deixa os atores bem à vontade, né? Como é que foi, por exemplo, para criar esses personagens, como o policial, né, que é o Pedro Andrade? Como é que foi esse trabalho aí, assim, para conseguir chegar no tom que você queria? É, como eu falei, cara, a minha escola é muito dos anos 80, mas também com a pornô chanchada ali, que na época da pornô, naqueles filmes da pornô chanchada, se tu for ver os roteiros, é muito rico, né, cara? As sacadas deles, assim, por mais que era da boca do lixo lá, e aquela... é sempre uma crítica social e uma parada, né? E eu juntei tudo isso com Chaves, com Hermes e Renato, que foi uma grande... uma calenta para mim na adolescência, assim, bah, senti muito... muito protegido com Hermes e Renato, assim, né, cara? Com aqueles textos loucos deles, assim, e... Gilbrother também, ah, nossa, Gilbrother é demais, assim, e... e claro, com o Loucademia de Polícia, né, o guarda-benga da Silva Marrone, que é o Pedro, né, ele mandou muito bem, Marrone é por causa da dupla do Marrone, sim, eu misturei, mas também do personagem do filme ali, se vai, fazer um personagem bem toscão, assim, policial, total, sessão da tarde, né, e os outros eu fui montando ali, né? E acabou que todo mundo ficou com, tipo, com apelido, eu vi que nos créditos tem, tipo, o seu nome da Douglas, Top Gun, Martins, como é que foi essa brincadeira aí também? Top Gun é o meu apelido já desde os oito, oito ou nove anos de idade, assim, que eu era escoteiro e o meu pai acabou viajando pro exterior, e era na época do filme, né, ele trouxe uma jaqueta que era a réplica do filme, eu usava essa jaqueta desde de moleque, né, e aí pegou o apelido, né, então até hoje, né, eu tô 37 e ainda me chamam de Top Gun, daí eu preciso assinar, assim, dessa forma, senão eles não me conhecem aqui, né? Sim, sim. Eu sou de algum jeito. E ficou muito interessante, que aí já mostrou aí a origem de tudo isso, né, dessa criatividade que tá impulsionada aí nessa referência mesmo dos anos 80, né, que trouxe tudo isso. O cara vai misturando tudo, né, meu? Tu sabe como funciona, né? Tu vai misturando tudo. E a trilha, né, a trilha sonora é um lance muito interessante, porque eu tenho um programa, que é o Treta Rock Show, que entrevista bandas. Eu entrevisto bandas do underground, eu acabo ficando amigo dessas bandas, então elas acabam cedendo as músicas. Eu entrevisto o cara e o cara, pode usar a música no teu curta, nos teus trabalhos, na trilha sonora do programa, né? Então eu acabo usando, né, então eu usei ali a Kiara Rocks, Zé Teus From The Porn, que são menos 80 no final, Zé Rastilho, que é uma banda aqui da cidade, é The Last também, que é uma banda aqui da cidade. Fui usando bandas dos meus amigos, né, digamos, na trilha, né, conforme encaixava ali, né? Já superenriqueceu o filme também, né? É, eu penso, penso, na verdade da galera, né? É, eles estavam também lá no festival, na estreia? Alguns foram, né? Algumas bandas, como são fora da cidade, elas não tiveram como viajar até aqui para assistir o festival, mas os outros, a galera aqui da cidade estavam no festival e piraram muito, né, cara? Eles já conheciam... É que eles já me conheciam do Sessão da Tarde Roqueiro, que foi o anterior, né? Sim, tudo isso. E aí eu peguei pesado na trilha, né, cara? Usei muita banda, assim mesmo. Então eles... Vamos lá ver, vamos lá ver, então. E aí... Me diga, por favor, que a Máquina de Café também foi, não é possível. Ou então talvez que teve cafezinho. Não vai me dizer que você não fez isso. Não, eu acabei não... Porque é muito sério o festival, né? Tipo, seriedade. Ah, eu acredito. Ele não é um festival de cinema fantástico ou de terror, assim. Ele é mais para outros segmentos. Eles abriram uma exceção e deixaram o Máquina de Café passar. Então, você fez um título lá. Então, eu não pude dar caráter, né? Mas estou pensando em refazer a Máquina para usar na festa de fantasia, cosplay. Para expor, né? É possível que você desfez, né? Tentei expor também. Ficou legal o trabalho. Eu acho que vou fazer uma miniatura, assim, de biscuit para guardar aqui. Isso é bacana. Sim, é verdade. Porque tem isso também, porque ficou muito pop, né? Então, acho que essa é a referência. Que bom que agora muita gente já poderá assistir no Morcego. Até a Alice está falando aqui que todo mundo agora vai ter oportunidade de ver no Morcego, né? De repente, já vira uma referência aí o seu filme, o filme da Tuani, porque são filmes referências, assim, que a gente pode falar e se divertir, né? Porque está muito bom mesmo. E a gente acaba ficando na cabeça tudo isso. E como é que foi, assim, o pessoal gostou da família, os amigos? Todo mundo conseguiu assistir no festival antes da pandemia? Sim, isso. Ano passado, né? Então, a galera foi e ele passou em outros festivais, assim, pelo Cinema Fantástico, pelo Brasil, né? A galera conheceu, a galera do Cinelab do programa também chegou a assistir, me deram um retorno bem positivo, bem bacana, né? Porque eu gastei, sei lá, acho que 50 reais para fazer ele, né? Acho que gastei um pouquinho mais por causa do spray, né? O spray que eu usei para pintar a máquina. Mas os meus pais, assim, a minha mãe gosta. Meu pai fica meio constrangido com a minha arte, né? Eu até usei a minha mãe para pedir para ela atuar em um dos meus curtos que eu não lancei ainda, que é o Maldita Cerveja. E a minha mãe atuou ali e tal. Enfim, né, cara? Já foi uma outra bebida, né? Agora do café para cerveja. Também é bom. É, tudo nessa vibe. Ela tem que ser uma ótima vibe. Continue assim mesmo. Está excelente. E aí, na questão do... E aí você pensou, de repente, em continuar, de repente, falando em novos filmes, né? Fazer uma sequência de máquina de café, dia de fluia, talvez agora num dia mais tranquilo. Ah, sim. Cara, a vida é tão corrida, assim, né? E para juntar o pessoal... Eu não sei como... Como é vivente, né? Como é aí para vocês, mas aqui para a captação de grana é bem complicado, assim, né? Depois da minha exposição no reality show, no Cinelab, foi um pouco melhor. O pessoal começou a ver... Ah, ele não está de zoeira só. Ele leva a sério e acaba divulgando o nome da cidade. Acaba, né? Eles viram que eu era apaixonado mesmo pelo lance que eu estava trabalhando mesmo nisso, né? Mas, mesmo assim, é um... Para o cinema fantástico, né? O trash, digamos, que eles dizem, é complicado. Eu acho que, né, a gente nem pode dizer que os filmes são trash, né? Alguma coisa. Porque, realmente, são filmes que têm toda essa pegada, essa qualidade. A intenção é mostrar todo o momento e todas essas referências, né? Então, eu acredito que... São filmes que caem em qualquer lugar, porque está muito... É muito bem pensado, né? E a gente consegue sentir isso. Então, quem conhece cinema de verdade vai considerar os filmes sempre realmente magníficos, né? A gente tem que... É, exatamente. Porque não tem a cabeça muito fechada, assim, né? Quem está disposto, não. Eu vou dar uma chance, vou assistir. Acaba vendo que o cara foi delicado em muitos momentos, em muitos aspectos, para botar um detalhe aqui, outro lá, né? É isso. E conhece todas essas referências. Então, quem vê, tipo assim, acaba, uau, né? Que incrível. E já consegue identificar ali todos esses momentos que são importantes, que você transmitiu muito bem, né? Assim como a Toanne. Então, é... Tem que seguir em frente mesmo e fazer essa produção, né? Porque é fantástico mostrar isso para o público e tudo mais. Uau, Filipe. Qual foi a cena mais difícil que você considerou de fazer? Qual a cena mais difícil de todas, assim? Cara, no Máquina de Café... Ah, sim. Eu instalei um canhão. Eu gosto de fazer muito efeito prático, né? E depois dá uma lapidada na posa, assim. Então, eu coloquei, eu instalei um canhão no braço do robô e ele lançava um foguete, né? E eu falei para o ator se posicionar, mais ou menos, né? Em tal lugar. Eu parei o foguete, né? Eu combinei com a câmera, ó, vou disparar para o ator estar lá na esquerda, vou jogar para o outro lado para não ter perigo. Só que o foguete, ele se dividiu e uma parte quase acertou o ator. Ele pulou, assim. E aí foi aquele momento, assim, ah, aquela tensão toda, né? Tem isso, né? E aí... A brincadeira da máquina mesmo. É. É mais difícil que se tivesse acertado ele, o estilhaço do foguete, eu não sei... Teria terminado o filme, né? Com o ator ali. Mas foi essa. Mas em outros... Perfeitos reais. É. Mas em outros curtas, assim, eu já saltei de uma ponte, assim, eu saltei, né? De uma ponte de mais de 10 metros aqui na cidade, né? Até posso te mandar o curto para dar uma olhada no que eu aprontei. Por favor. Esse é de ação, né? Muito louco, assim. Eu quero assistir, né? Porque a gente faz tudo pela produção mesmo, né? Quando é independente, estamos juntos aí para fazer tudo. E eu quero assistir, por favor, enviem para nós. Pode deixar. E como é que foi... E você investiu muito, assim, a gente falou um pouquinho mais cedo. Como é que foi para fazer o filme? Foi mais colaborativo? E como é que foi para fazer essa máquina também? O que você usou para conseguir fazer sem orçamento? Cara, eu fui catando, acho, no supermercado, as caixas de papelão que sobravam e pintei no... Eu pintei na caixa mesmo, né? E fui montando com restos de lixo, de sucato, assim. Não gastei, cara. Acho que gastei 50 reais, um pouco mais por causa da tinta, o spray que eu usei para pintar a caixa, né? A máquina de café. E foi isso, né, cara? E ficou muito bom, né? Porque não parece em nenhum momento que é feito assim, né? Parece que você usou, sei lá, fibras ultrassintéticas e o negócio é pesado. Então, valeu a pena. Alta tecnologia. Alta tecnologia. A gente está com 72 pessoas ao vivo. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode fazer, né? Para saber mais. Mas eu realmente achei muito interessante e deu vontade de tomar café, né? Boa! Cafézinho. Deu vontade. Cafézinho. E como é que foi até para alimentar esse povo todo? O pessoal ajudou, trouxe alguma coisa para o Ketrin? Como é que foi essa questão da produção? Todo mundo se ajudou com o figurino? O figurino eu fui bolando, né, cara? E eu fui, ah, tem plano, tem isso, esse plano, tem aquilo, né? Fui montando, assim. E quanto à alimentação, eu acho que a minha mãe fez uns sanduíches, assim, para o pessoal que eu levei. A minha mãe sempre ajuda, né, cara? É um amor, né? É verdade. É incrível, né, cara? A minha namorada também me ajudou bastante, a Amanda, né? E ela topa as loucuras, até ela faz uma ponta aí no Máquina de Café, que ela é a apresentadora do Telejornal, né? Ah, sim. Está até na tela principal do Ilo. Sim, é. Isso mesmo. É isso aí. E o final também é incrível, né? O final dá vontade de fazer meio que agora, assim, em Brasília, não sei. O final também foi bem pensado, meio jaspion, assim, né? É, não posso falar, né? É, não pode falar spoiler, é verdade. Mas o final, cara, eu sinto vontade, assim, de fazer exatamente aquilo em Brasília, né? E a continuidade também, porque, de repente, agora ele pode ir para outros lugares. Pois é, pois é. E que horas que você conseguiu fazer com o horário lá para poder utilizar o espaço, tudo foi feito de madrugada? Eu falei com o professor e ele assinou uma carta de autorização, né? Que eu poderia apresentar ao pessoal ali, os guardas da universidade, né? aos vigias. E eu gravei, sei lá, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, né? Fui gravando nesse... Em alguns períodos, assim, quando tinha movimento, assim, eu queria pegar o movimento do pessoal, né? Daí eu gravei durante o dia, assim, durante a tarde, né? E demorou quanto tempo para fazer o todo o filme? Cara, as gravações levaram três ou quatro dias e depois para editar colocar trilha mais uns quatro dias, assim, uns dez, assim, dez dias ao todo. Ficou muito bom mesmo. Querido, nossa, é isso. Muito obrigado, assim, pelo bate-papo, pelo menos esclarecer tudo isso sobre a produção. Parabéns, assim, eu achei excepcional. Eu acho que tem muito fôlego ainda para muitos festivais, para tudo mais. Espero que tenha uma continuação. Além do... Você está falando da cerveja, eu quero ver também, mas que elas sejam... Que a Magna seja um personagem importante aí para nos vingar dos folgados, né? Que nem o... O pessoal que quer café é de graça. Então, tem um pouco disso também. Você pensou nisso, nessa questão meio de... Dar uma lição ali do jeitinho brasileiro? Ao mesmo tempo que ele quis enquadrar os moleques, né? que estavam tentando burlar o sistema, aí ele foi lá e se corrompeu, né? Mas aí todos pagaram. Todos pagaram. Não adianta, a gente tem que falar spoiler, gente. É difícil, né? Falar do filme sem algum spoiler. Ó, aqui a Alice de Lara disse que quer estar na maca de café 2, destruição total. Vai sair... É, cara. Essa galera... A galera do Cinelab, né, cara? A gente combinou, a turma toda que participou, que a gente quer produzir alguma coisa, né? Mas, como cada um é de um canto do Brasil, o Luiz é do Rio de Janeiro, o Alex do Ceará, a Alice é de Curitiba, o Ronilto de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, como cada um é de um canto, é muito difícil juntar a turma, né? A gente sonha em conseguir reunir essa galera dos efeitos especiais e fazer um filme explosivo, né, cara? Bom parte. Explosivo, mas pode acontecer. Tem que planejar depois dessa pandemia aí, as passagens vão estar mais em conta, não sei. Pensar de um jeito, porque vale a pena, viu? Parabéns pela criatividade. Obrigado. E tudo mais. Eu vou pedir para você aguardar para a gente fazer as considerações finais, após a gente entrar agora com a Tuani. Vou acompanhar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Valeu. Então, Tuani, eu pedi que você ligasse o microfone, ok? Olá. Seja bem-vinda de novo, né? E o que você falasse do de Verão Sangrento, na sua direção, Tuani Lorette e Gustavo Andrade. E eu queria falar como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu essa vontade de criar Verão Sangrento e como é que foi a produção. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, porque, assim, na faculdade, eu acho que contaram sobre mim, assim. Eu acho que, às vezes, a gente acaba caindo numa zona de conforto ali, sabe? Em questão das produções que a gente costuma fazer. E eu vi que eu não estava tão satisfeita fazendo o que eu estava fazendo naquele momento, assim. E eu cresci vendo filmes de terror, de vários tipos, assim, não só o slasher, né? Já que o Verão Sangrento é um slasher, mas, assim, eu via muita coisa. Então, eu fiquei me questionando também como espectador. O que eu gosto? O que eu quero fazer? O que eu gostaria de ver, sabe? E daí foi disso, assim. Eu tive essa ideia e voltei muito na minha infância o que eu costumava ver, comecei a rever muitos filmes que eu gostava muito, assim. E também, depois disso, depois de ter ideia, de ter escrito a ideia, eu também fui pesquisar um pouco sobre o slasher, que era o que eu mais me identificava, assim, né? Do subgênero terror, era o que eu mais me identificava. Então, eu fui buscar entender um estudo mesmo, assim, de como que funcionava o próprio gênero. Porque eu acho importante a gente entender a estrutura que a gente está lidando para a gente poder também colocar outros elementos ali. Então, eu comecei a ler muitas coisas, entender como funcionava a forma, a estrutura, para eu poder me apropriar dela e conseguir colocar os recursos que eu gostaria ali para poder trazer para o que eu queria. Então, foi muito isso, assim. E daí surgiu, a gente começou a conversar, eu chamei uma galera que também estava muito, assim, que gosta muito do gênero, porque eu acho que isso foi, assim, fundamental, ter chamado a galera que ficou super empolgada, assim, que também assistia muita coisa, que gostava muito. E eu acho que a gente conseguiu passar isso muito bem dentro do filme, assim, eu acho que dá para ver que a gente é, tipo assim, louco, sabe? A gente gosta muito do que a gente fez. E daí começou a vir várias referências, não só, igual eu falei, a gente via muita coisa, então não só o slasher em si. E daí eu comecei a ver muita coisa, trazer muita coisa. e aí eu fui misturando e como eu tinha entendido ali a base do que eu queria, eu fui colocando outros elementos e eu queria muito trazer isso para o atual, porque, assim, a personagem, eu vou dar um pouquinho de spoiler, assim, a personagem, ela é uma youtuber, né? Então, assim, e o slasher, ele é muito de imagem em si, então ele é muito plástico, a gente gosta muito de ver o sangue, a gente gosta muito de ver a plasticidade mesmo da coisa. Então, eu pensei, poxa, o que poderia mais ser isso do que qualquer outra coisa, assim, é a internet, sabe? Então, vamos brincar com a internet, vamos usar essas plataformas que a gente tem, vamos usar o formato mesmo. Inclusive, a gente usa um pouco do found footage, né? Que é ela se filmando e brincando, a gente traz um pouco da Bruce B. Blair aqui. Então, assim, a gente usou muita coisa e a gente queria também deixar muito explícito, assim, a gente não queria esconder, não, as referências, sabe? A gente gosta disso, então vamos usar isso. E a gente deixou bem escancarada, assim, e é isso, essa paixão, assim, muito forte. E aí foi, a gente conseguiu estrutura, assim, com o Gustavo, o Gustavo, nosso produtor, ele e a Júlia, que fizeram um trabalho, assim, excepcional. Ele mora em Paralpeba, né? O filme foi gravado em Paralpeba, então ele conseguiu transporte pra gente, apoio da prefeitura, não só isso, mas patrocínio pra bancar toda a equipe nos dias dos sete, então foi, assim, muito legal e é isso, assim, foi uma experiência muito divertida, assim, de fazer. E uma coisa que eu lembrei aqui, que uma das minhas inspirações também vem muito do cinema, assim, brasileiro e da Gabriela Amaral e da Juliana Rojas, porque, assim, é tão difícil mulher no audiovisual, a gente sabe como que é complicado, sabe? Tá falando aqui a Eligilar Mulheres no terror, né? E no audiovisual, ok. E elas, as duas, assim, são minhas grandes inspirações, assim, a Gabriela Amaral, eu sou fascinada com ela, por Animal Cordial, assim, é incrível, assim, eu amo o trabalho dela e a Juliana Rojas também com o duplo, a gente, enfim, a gente misturou muita coisa ali e eu acho muito legal, eu gostei muito, porque é tão difícil a gente ainda mais inserida dentro do gênero, né? Então, assim, foi muito legal a experiência e é muito legal a oportunidade que vocês estão dando também, tanto pra gente falar aqui, enfim, a visibilidade, tudo, isso é muito gratificante. Pra nós que é realmente um prazer e uma honra ter você aqui e essa questão da mulher no audiovisual, principalmente no gênero de terror, tem muita paixão, né? Os filmes são muito apaixonados, quando é slasher, é slasher pra valer, tem muito sangue pra valer e traz essas referências interessantes mesmo que mexem muito. Eu acho que é o gênero onde as mulheres no audiovisual, elas conseguem estarem assim, tipo, sempre juntas em toda a produção. E a gente até falou um pouco antes e tal, e é meio que uma coisa meio, como você usou muito essa referência, que tem um pig face e tal, também serve até uma alerta pra questão vegana, né? Porque se fosse o contrário, a gente falou sobre isso. Foi. E... Não sei se foi intencional. Foi meio intencional, mas foi como um deboche, assim, eu vou ser bem sincera, não vou esconder também não. Sim, sim. Foi meio pra dar uma zoada, assim, porque como a gente tava usando muito essa coisa da internet, a gente quis trazer um pouco dessa cultura do cancelamento, onde tudo é apontado o dedo, assim, e daí veio sobre isso, do pig face e também do Condado Macabro, o filme brasileiro. E também a gente tirou, é, a gente tirou a referência tá toda lá, a gente realmente foi bem escancarada, assim, pra criar o pig face. É porque, tipo, sem falar spoiler, tem um personagem que tira a camisa e já fica, ah, entendeu? Então, a gente queria usar muito isso, tanto numa versão que a gente tinha montado do filme, no final tem uns comentários, assim, eu vou ter que falar de novo, mas tem jeito. No final, que é aquela parte do YouTube, assim, que nos comentários a gente via as pessoas reclamando, poxa, vocês usaram porco mesmo, não acredito, sabe, tipo, puta da vida, então, era um pouco pra trazer um pouco desse deboche, um pouco dessa ironia, assim, também, porque eu acho que combina muito, é, eu acho que ficou bem legal, assim, e daí foi, foi daí. E também, sem querer falar a história, mas falando, tem essa coisa também do que a gente falou um pouquinho antes das Final Girls, né, da força feminina, e que a gente não é o que geralmente acontece nos filmes de terror, isso também foi pensado no lado do roteiro, como é que você achou isso? com certeza, assim, principalmente quando eu tava estudando o gênero, assim, e, né, a gente sabe que tem, a estrutura tá ali montada, é uma fórmula, e tem a Final Girl, assim, só que eu não queria que ela fosse, é igual Pânico, se a gente pegar Pânico, a gente vê que tem um, as protagonistas femininas são muito bem colocadas, então, eu também queria trazer um pouco disso, assim, e eu acho que funcionou, foi pensado sim, e foi uma ideia de trazer um pouco a história também sobre o amadurecimento, sabe, na forma mais literal possível ali, porque ela perde os pais, enfim, eu já tô falando spoiler de novo, não consigo, não tem jeito, aqui é o bate-papo do spoiler, ó, o Cássio de Jesus Mota tá dizendo que amo demais, a Mônica Borges, tô de olho na zoada vegana, é uma amiga minha, boba demais, ela é vegetariana, tá vendo aí, tá discutindo o assunto, a Pathy falou que cangaço é o palhaço preferido, acho que é do Condado Macabro, ele é o que eu estava, pra todos nós, as pessoas lindas. Inclusive, o Cássio, ele foi o meu diretor de arte, né, ele é assim, fascinado nesse filme, então a gente usou muita coisa dele, assim, também, porque a gente estava muito próximo, tanto, assim, todo mundo, a equipe inteira, porque a gente estava conversando muito, estava trocando muita ideia, estava todo mundo em sintonia, assim, então a gente foi discutindo figurino, e olha assim, 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 e pegando as referências, e montando o personagem a partir disso, então, assim, foi muito legal, inclusive a decupagem, que quem faz a fotografia é o Gabriel Oliveira, não sei se ele está por aí também, mas acho que ele está, e a gente se juntou muito, assim, e pensando na decupagem, a gente usou muitos outros filmes, a gente usou, nossa, assim, é um rio de referência, eu acho que quando a pessoa assiste o filme, eu acho que ela consegue pegar muito bem, assim, porque a gente foi bem, bem explícito, assim, para mostrar mesmo o que a gente gostava, que a ideia era totalmente essa, fazer uma coisa fora da nossa zona de conforto, mas que era uma coisa que a gente gostava e que queria assistir também, e a gente sentia muita falta disso, na nossa experiência, assim, na faculdade. E como é que foi a estreia? Conseguiu fazer a estreia antes da pandemia? Então, a gente exibiu, exibiu na banca da nossa faculdade, porque era, né, um projeto de um curso de faculdade, a gente sempre tem um PI, né, que é um projeto interdisciplinar, a gente mistura todas as matérias, e aí a gente sempre apresenta no final do semestre. Foi assim, eu fiquei sem palavras, porque normalmente não dá tanta gente, a sala, tipo, encheu, não tinha lugar mais para a galera sentar, sabe? E a gente ficou, tipo, como assim? Porque a gente estava muito acostumada, uma coisa que estava até conversando com o Douglas, que surgiu isso, dessa coisa de filmes mais sérios, assim, e daí quando vem uma outra coisa, as pessoas gostam também disso, sabe? É um público... Sério já tem coisa demais. Sim. Sério já chega à vida. Sim, exatamente. Então vamos sair um pouco disso, vamos divertir um pouco, e essa é a intenção, assim, do filme. Sim, e como é que foi a preparação dos atores, do casting, da sua Final Girl? como é que... Você conseguiu reunir todo mundo antes? Conseguimos, sim. A gente foi, acho que foram três dias, se não me engano, assim, pouco tempo demais, mas a gente se virou, assim, deu certo. E daí a gente foi preparando, e o bom é que a Luísa, que é a nossa principal, que é a Victoria, a atriz maravilhosa, que é a nossa protagonista, ela já era muito amiga do Cássio, que é outra personagem. Então, eu fui orientando eles, conversem bastante, vocês já são amigos, então vai criando os laços aí de vocês, e ela é muito espontânea, assim, e quando eu escrevi o roteiro, eu não escrevia as falas diretas, eu dava só o assunto que eu queria, e no dia, um pouco antes da gente gravar, a gente ia montando isso, eu conversava com eles, e aí eles iniciavam a conversa a partir daquele assunto, e daí aquilo que eles já estavam conversando ali no meio mesmo, que ia para a cena, assim. Então, era para soar também na beira ali quase do ridículo, mas nem tanto, era tipo assim, quase ali, sabe? É difícil explicar, assim, mas eu queria que soasse um tanto espontâneo, mas nem tanto, então era tipo o limite, assim, foi uma conversa que a gente foi tendo durante o set, assim, que era para soar divertido, não era para ser sério, super sério. Então, foi isso. E como é que foi para alimentar esse pessoal todo? Foi na fazenda? Teve café? Teve café, teve muito café, porque a gente não vive sem café, mas é sério mesmo, no set, o que não falta é café. Café, e banana. É. Aí a gente, a gente teve apoio de vários lugares lá de Paraupeba, e a gente teve o açougue que doou as cabeças de porco que a gente usou no filme, usou, tipo, que seria jogada fora, então a gente pegou tudo aquilo para poder usar. A gente teve apoio também na alimentação, supermercado, eles conseguiram doar para a gente muita coisa, então, assim, foi super tranquilo, assim, nesse sentido. Fico muito agradecida, inclusive, porque é muito difícil você estar levando uma equipe inteira para outro lugar, porque todo mundo aqui de Belo Horizonte, e Paraupeba dá pelo menos uns três horas, mais ou menos, daqui. Então, a prefeitura também ajudou a gente, deu o transporte, então a gente conseguiu vários estabelecimentos lá para dar para a gente o suporte na comida, para alimentar toda a galera, então, assim, foi bem legal isso. E a hospedagem foi da fazenda ou foi na cidade? Foi, a gente ficou no próprio sítio lá, que era da família do Gustavo, que é o meu produtor. Então, acabou que a gente ficou lá, a gente conseguiu, porque era da família dele, então eles abraçaram muito a gente também. A mãe dele, inclusive, ajudou muito na produção, de fazer comida, café da manhã, e bora lá, a gente. Então, assim, foi todo mundo muito envolvido, assim, dentro da produção do filme. E como é que foi a produção do sangue, assim? Porque foram muitos litros, né? O que você usou para fazer aquele sangue todo? O cara aí deve estar se remexendo aí nos comentários agora, porque, assim, foi difícil, foi difícil acertar o tom do sangue que a gente queria, né? E aí foram, assim, litros de glicerina comprados, corante, e mel, eu acho que tinha também, se eu não me engano, Todd, para misturar, fazer tudo aquilo. E deu até uma dó no final, que a última cena que a gente gravou foi uma cena que a nossa final girl, né? Está ensopada ali de sangue. E aí a gente ficou com muita dó, porque a gente passou no cabelo dela, aquela coisa toda melada, assim. Tudo pelote, gente. Na roupa inteira. É. Mas foi super legal. Ela super topou também, ela estava super envolvida naquilo tudo, e foi maravilhoso. No final, deu a aproveitar um pouco a fazenda? Tinha algum lago, alguma coisa? Olha, nem na minha vida. Foi festa, todo mundo estava cansado, desmaiado. Não deu tempo, não. A gente até queria, assim, mas não deu. Foi muita correria mesmo. Pouco tempo ali. A gente só parava para comer, rapidinho voltava, e o sol estava assim, nossa, a gente saiu com isso aqui, tudo queimado. O Cássio está falando mesmo que a receitinha é boa, a receitinha é boa. Tem que depois compartilhar com a gente, que a gente sabia fazer um sangue bom agora que está aparecendo o filme, viu? Foi muito bom, foi muito legal. E demorou quanto tempo até para poder apresentar o projeto, né? Porque tinha um período que tinha que ser feito. Teve um tempinho para a edição e para tudo mais? Foi, eu acho que foi de um mês, assim, mas porque a gente foi fazendo bem no lento, sabe? A gente foi com calma, foi montando, e daí foi isso. Porque aí, como a gente estava no período da faculdade, a gente tinha outras matérias, outros trabalhos, aí foi, tipo, acumulando tudo. Então, a gente foi fazendo, a gente gravou antes para a gente conseguir fazer isso com mais calma depois. Então, foi tranquilo, assim, a montagem do filme. E, além da apresentação na faculdade, teve alguma apresentação também para o público, o pessoal assistindo? Não, essa é a primeira vez. Ah, sim. Que bom, então. E o pessoal está pensando em fazer uma continuação? Como é que está isso? Então, eu... Ah, quase que eu falei o spoiler do momento aqui. Pois é, não, eu estou pensando, sim, pensando até em fazer, tipo, quadrinho, essas coisas também, porque, assim, tem um amigo meu, o Gabriel, eu vou falar dele, eu sempre vou citar meus amigos aqui, porque está todo mundo. Sim. Enfim, então, o Gabriel, ele está fazendo uma série que vai ser lançada agora no YouTube, que eu também estou envolvida, está envolvida ali todo mundo. E a gente... E ele está pensando em fazer quadrinho da série dele. E daí eu pensei nisso, tipo, o Pig Face é um personagem muito legal, eu gosto muito dele, eu acho que dá muitas histórias ainda. Então, talvez até para poder abrir esses horizontes, assim, talvez fazer algumas coisas diferentes, como quadrinho, talvez uma continuação, sim, porque a gente não descarta essa possibilidade, principalmente porque a gente gostou muito de fazer o filme, assim. Então, é uma possibilidade que eu gosto bastante. Sim. E, assim, enquanto você já fez toda essa questão do roteiro, já pensando já na questão de fazer, de ter uma continuidade, ou seja, a gente falou sobre isso, né? Mas você mudou alguma coisa no roteiro durante a produção que você achou que não servia, que não seria tão bom? ou você mudou, tipo, ah, vamos mudar isso aqui que a gente tem uma possibilidade de continuar depois ou isso não foi pensado? Não, ele meio que foi pensado para ser meio aberto, assim, mesmo, para ver se a gente poderia, né, pensar, talvez fazer outra coisa com o personagem, assim. A ideia era essa mesmo. Em questão de mudar a coisa no roteiro, a gente foi, uma semana antes, se eu não me engano, uns dias, assim, antes a gente foi para visitar o local para poder fazer a decupagem. E daí eu tinha escrito umas outras cenas, umas outras coisas que no final não funcionava para o local que a gente tinha, né? Então aí eu fui mudando, quando a gente foi decupar eu alterei as cenas, então a gente já chegou, para filmar a gente já chegou mais preparada, assim. Porque como tinha pouco tempo, a gente estava com muito medo de acontecer algum imprevisto, assim, sempre acontece, né? Mas esse tipo de imprevisto a gente tem que repensar uma cena inteira e acabar não dá tempo de filmar, né? Então essa pré-produção foi muito importante, inclusive, assim, para a gente não ter tanto imprevisto e acabar, talvez, perdendo cena, enfim. E você me falou, nos disse sobre essa cena que teve muito sangue e tal, a cena da personagem, mas qual foi a cena mais difícil, assim, que foi mais difícil de rodar? Pois é, eu não... Para ser sincera, eu não acho que teve nenhuma cena difícil, porque eu acho que a gente estava tão... Foi, a gente estava tão, assim, e a gente estava muito envolvida, assim. Acho que o mais difícil foi o sol, que o sol teve uma hora até que eu lembro que a gente estava gravando uma cena e a gente precisava ser, né? Correr ali para terminar ela. E a câmera simplesmente desligou porque estava muito quente. Aí a câmera deu, tipo, no visor, está muito quente, minha filha, estou desligando aqui, não está dando mais. O favor, socorro. Então, aí foi mais difícil lidar com o calor, assim. E daí a gente teve que esperar a câmera esfriar, tudo. Então, assim, foi... Acho que essa foi a parte mais complicadinha. E aí teve que... Muita água, aquela coisa toda. Sim. Como é que foi isso? Não, e protetor solar ao mesmo tempo. A nossa produtora Júlia ficava no pé de todo mundo. Gente, vem tomar água! E passando protetor. Toda vez que a gente saía para gravar cena externa, era protetor solar na mão. Então, assim, foi cuidadoso. Tônia, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Acho que é isso que a gente tem que fazer e trazer mesmo. Você conseguiu planejar e fazer um bom filme. Espero que você continue aí para representar as mulheres e para trazer toda essa criatividade aqui para a gente, nos festivais e tudo mais. e para o Brasil também, que a gente precisa de produções. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço de poder estar aqui, de ter esse espaço. Isso é muito importante, assim, para a gente. Então, eu que agradeço. Não, e com certeza, como eu disse antes, o meu século sempre tem várias parcerias e a gente vai levar sempre os filmes para outros festivais, como o Grito, lá em Almada e outros lugares que fazem parceria aqui com o festival. então, nós temos que produzam porque, com certeza, nós vamos resistir e vai ter espaço para a gente poder mostrar esse trabalho incrível. Então, parabéns, viu? E agora, eu queria chamar o Douglas para as considerações finais, para você falar para o pessoal votar no seu filme, para falar o que você quiser e as suas redes sociais, a conta, qualquer coisa. Está funcionando o áudio, hein? Está funcionando. Cara, eu queria agradecer a simpatia aí e parabenizar pelo festival. Estou muito emocionado, muito feliz aí, né? O tratamento que vocês deram para todos os filmes eu acompanhei ontem a entrevista também com os realizadores e eu vou acompanhar as outras também. Assisti todos os filmes ali. Vou pedir para votar no meu para dar um incentivo para a minha gangue, para a minha turma que me acompanha. Eu amo eles, então. Mas tem muito filme bom, cara. E, pô, uma honra estar com a menina aí participando, porque, meu, elas têm muita força, né, cara? E o filme dela me lembrou muito Acampamento Sinistro, me lembrou muito aqueles filmes slasher e gore, assim, né? Que eu assisti, que eu era fã, né? Que eu sou fã. Mas votem no Máquina de Café, se vocês acharem que eu mereço, que a galera merece aqui do Silo. E espero poder participar outras vezes e rever vocês e conhecer pessoalmente. Vai ser muito emocionante, vai ser muito legal, com certeza disso. Muito obrigado. Ah, e acompanhem, me sigam no Instagram, é Top Gun Rocker, ou procurem no Facebook, mas acho que daí tem um monte lá, que é Douglas Martins, acho que tem vários, então acho mais fácil no Instagram, então, né? E é isso aí, mandem mensagem, eu respondo, quiser trocar filme, quiser trocar curtas, tem mais alguns em um envio, é isso aí. Aí eu quero falar que a sua foto é incrível, viu? A foto oficial que você mandou, parece... A foto de Hollywood daqueles filmes, assim, que você quer, que filme é esse? Tá incrível aquela foto, parabéns. Segurando uma caveira sanguentada, né? Sim, tipo assim, eu achei incrível. Isso foi um momento muito feliz também, contar rapidinho, que quem fez essa foto, quem dirigiu, é que assim, no Cinelar e Aprendiz, cada episódio é um... Precisa produzir um curta-metragem com uma certa temática, e nesse eu tinha que lutar contra um personagem que era o Skull, e quem dirigiu essa cena, dessa foto, foi a Alice, que tá no grupo aí, e essa foto é incrível. Eu vou mandar emoldurar, foi um momento muito feliz da minha vida. E ser ator também, viu? Porque tá chamando isso aí em você também. Na minha ficha, eu tô como dublê, né? Então, eu fiz a cena mesmo lutando com o cara lá, e... Ah, mas eu tinha porrada nele, né? Daí saiu essa foto, aí o diretor falou, ah, mostra pra câmera aqui, gente, é uma grande foto, né, cara? Eu gosto bastante. Passou emoção, uma foto já passou em emoção, então pensa também nessa carreira de atuação, viu? Porque vai dar super bem. Obrigado. Vou seguir, vou seguir, pode deixar. Parabéns, muito obrigado. Tuane, agora, por favor. Eu agradeço também a todo mundo que tá aqui, e também vou pedir pra votarem no meu filme, se vocês acharem que gostaram, porque me acharem muito feliz também. E sigam a gente nas redes sociais, a gente tem o Instagram do Verão Sangrento, que é Verão Sangrento mesmo, o nome. E tem o meu também, Tuane LB1, se quiserem me seguir, depois de assistir o filme, podem me mandar mensagem, que a parte mais gostosa é você poder trocar ideia com a galera. Então, assim, pode me mandar mensagem também, a gente vai trocando ideia. E eu queria só divulgar uma coisinha, porque eu e os meus amigos, a gente tem um podcast de cinema que a gente fez, é um projeto da quarentena mesmo, a gente lançou a primeira temporada, a gente grava de longe, claro, a gente grava online, e a gente começou a postar, porque a gente tava sentindo falta de poder falar sobre cinema, então a gente criou o nosso podcast, são cinco amigos todos também da equipe do Verão Sangrento, que se chama Quebra de Eixo, então segue a gente lá também, dê um apoio, e é isso, assim, muito obrigada, muito obrigada por estar aqui, eu agradeço muito, e é isso, voltem no meu filme. Sim. E é isso. E o Quebra de Eixo, ele está em todas as plataformas? Ele está no Cashbox, no Spotify, no Spotify, no Spotify, e no Deezer. No Deezer. E tem Instagram também? Ou tem outro? Tem, tem Instagram, é Quebra Deixo, tudo junto, Quebra Deixo. Sim, por favor, sigam, eu também já quero, eu vou seguir, já vou ouvir. Está super legal, muito legal, a gente fala umas bobagens, mas essa é a ideia também. E também está incrível o Instagram do Verão Sangrento, o coração e tudo mais. A gente está postando muitas coisas dos bastidores, pôster também, então vai lá, siga a gente, comenta, e se quiserem me mandar mensagem, podem me mandar mensagem também. Como na questão do café, também é feito com coração, como a marca de café faz, então super coincidiu com o pôster de Verão Sangrento. Pois é, não é? Gente, então muito obrigado, eu vou lhe tomar um café agora também, agradecer aí, é vontade demais, agradecer aí a todo mundo aqui hoje, o nosso bate-papo, foi um sucesso, muitas pessoas, a Pathy está parabenizando aí pelos dois filmes, a gente são sensacionais, por favor, produzam mais, para a gente exibir, para a gente levar para fora, tem muito talento aí, e vamos resistir com arte, e com coisas boas. Obrigada. Eu quero agradecer a Maressa, que nos ajuda aqui na produção dos bate-papos, a Gessilma Diz, que está fazendo a interpretação de línguas, o Vinícius e a Maria também, e nós temos o apoio do Fundo Institucional, do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás de 2018, espero que esse fundo volte aí novamente, para a gente possa continuar com os nossos projetos culturais em Goiás, e sigam Morcego Vermelho Feste, tem ainda 11 dias de filmes, compartilhem, vamos mostrar aí que realmente esse tipo de evento é importante, e o apoio de vocês é compartilhar e também avisar os amigos, para que a gente possa ter muito sucesso, e preencher aquela pesquisa inteira para votar, porque vale a pena para a gente descobrir também o nosso público, tá bom? Então, um grande abraço, e abraço para todos. Beijo e vem Morcegar com a gente. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Obrigado, valeu. Até mais.